Saudações a São Rubro Negra, hoje o vídeo é um pouquinho mais curtinho, jogou de horário horroroso das 11 horas da manhã de domingo, mas deu lógica, o Flamengo venceu a Chapecoense, chegou a uma marca histórica de 52 pontos em 23 rodadas, nunca nenhuma equipe no Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos chegou a 23ª rodada com 52 pontos ou mais e o Flamengo chega a essa marca, é a primeira equipe que consegue atingir isso, nem o Cruzeiro de 2003 que foi avassalador naquele campeonato, primeiro de Pontos Corridos do Brasil e nem o Corinthians de 2015 que também foi batendo recorde atrás de recorde, não conseguiu chegar a essa marca, deu uma queda no começo do segundo turno daquele campeonato, pois bem, um jogo recheado de polêmicas, morno, gostei da escalação do Vitinho, Jorge Jesus acertou em alguns pontos e errou em outros a lamentar a lesão do Bovinho que sofreu uma entorce e eu até esperei um pouquinho mais para fazer a gravação desse pós-jogo, porque o Jorge Jesus deu uma cornetada no Reinier, nossa joia, o melhor jogador sub-17 do mundo, que é da base do Flamengo, o Reinier foi criticado pelo Jorge Jesus segundo o nosso técnico português, ele disse que o Reinier estava tentando dar notas artísticas e saindo daquilo que o técnico tinha pedido para ele fazer no jogo, por isso ele foi substituído, como eu disse, ele foi substituído pelo Berrio que acabou se lesionando na partida com uma entorce e aí acaba, de certa forma, engordando o nosso departamento médico. Não gostei da escalação no fato de terem colocado todo mundo para jogar, o Gerson deveria ter sido poupado, foi um risco escalá-lo, teremos aí quatro decisões até chegar o jogo com o Grêmio no dia 23 no Maracanã e agora vamos de novo, sem Gabriel Barbosa, estava suspenso e agora vai servir a seleção, a pavorosa data FIFA vem aí e o Flamengo vai de certa forma desfalcado enfrentar os dois atléticos, o Mineiro aqui no Maracanã e depois o Atlético Paranaense lá no famoso tapetinho. Então é isso, ficamos por aí, quinta-feira estaremos de volta com mais Favela Esporte Clube, lá direto do Maracanã para Flamengo e Atlético Mineiro. Grande abraço a todos, tchau, tchau!